Eu vou convidar vocês a fazerem uma reflexão sobre o que é mais importante, mas não é nem agora e nem para o futuro, é o que você olha para trás e você já percebe como o que é mais importante na sua vida. Então, para isso, eu convido você para fazer um quiz. Para fazer esse quiz, eu me inspirei em uma obra que se chama Era Uma Vez, de 2002, que por sua vez se inspirou na Voyager 2, que foi enviada para o espaço em 1977. Essa espaçonave, ela não tem tripulantes, ela foi enviada para o espaço e ela não tem destino. Ela, muito provavelmente, nunca mais vai voltar para o planeta Terra. Se der tudo certo com essa missão, essa espaçonave, ela, aproximadamente, daqui a 300 mil anos, vai passar ao largo da estrela Sirius. E qual é a esperança com a Voyager 2? É de que se um dia ela for encontrada por essas terrestres inteligentes, eles vão poder ter informações para entender o que é a vida no planeta Terra. Uma vida além da pobreza e de conflitos. Nesse quiz, muito provavelmente, você fez uma escolha onde você estava com uma ou mais pessoas. E o que isso significa? Isso significa que nós somos seres sociais. E é extremamente importante para a gente viver em grupo. E o fato de escolhermos eventos onde estamos com uma outra pessoa ou mais pessoas, nos indicam que é com as pessoas que nós temos os nossos momentos de maior felicidade. Se, por um lado, é com as pessoas que nós temos as nossas maiores tristezas. Por que isso acontece? Porque nós somos humanos e a nossa espécie, ela é uma espécie de seleção individual. Mas nós estamos numa transição para uma seleção coletiva. Mas nós estamos estacionados no meio dessa transição. Se nós completarmos essa transição, nós viveremos totalmente em função do benefício da sociedade. Como nós estamos parados nessa transição, nós somos ainda uma espécie de seleção individual. E não de seleção coletiva. Pode ser que um dia a gente chegue lá. O que isso significa? E o que isso significa para a nossa vida, para a gente buscar uma vida mais feliz? Significa que você precisa ter a consciência de que a sua vida vai ser sempre se relacionando com pessoas. E, ao estar consciente disso, você precisa estar consciente de que, porque nós somos uma espécie de seleção individual, isso significa que o seu bem-estar é fundamental. E sem o seu bem-estar para o seu próprio ser, você não tem condições de poder viver bem com os outros. A partir do momento que nós temos a neurociência, que cada vez mais conhece o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, nós podemos conhecer mais como se dão os nossos comportamentos. E quando a gente conhece mais isso, a gente consegue modificar o que nós não estamos satisfeitos. Entender que o nosso bem-estar é fundamental não é ser egoísta. Esse entendimento nos leva a perceber que o altruísmo, na verdade, ele é muito mais possível quando eu tenho o meu bem-estar garantido. A nossa vida é como se fosse a viagem de avião que cai a máscara. E qual era a mensagem no início da viagem? Era a seguinte, se precisar usar a máscara, primeiro você coloca em você, para depois poder colocar nos outros. Então, é como se a gente pensasse que, assim, a nossa vida, ela é essa viagem, mas que está com problema e que você precisa usar a máscara. E que, na verdade, todos nós precisamos, mas você precisa primeiro colocar em você, garantir o seu bem-estar. A partir do momento que a gente garante o nosso bem-estar, nós somos muito mais aptos para colaborar com os outros, negociar com os outros.